O que é isso? o que é que é o 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 tira o dedinho daí de cima, deixa eu ver é aí mesmo só apertar, aperta com força, segura solta aperta a memória tá cheia a memória tá cheia a memória tá cheia deixa eu ver o 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